O que as novinhas tão querendo E vem dançando e rebolando Eu vou fazer o que tu quer Mas vem descendo e investigando Então prepare-se, garota Que essa daqui eu fiz pra tu Ela rebola com bumbum, desliza com bumbum E desce com bumbum e vai sentando com bumbum Rebola com bumbum, desliza com bumbum E desce com bumbum e vai sentando com bumbum Vai sentando na moral Vai gritar fenomenal Se eu tiro ela chora A menina tem implora Não para de estar legal Vai sentando na moral Vai gritar fenomenal Se eu tiro ela chora A menina tem implora Não para de estar legal Um alô a galera da loja me veste E a loja de oito reais em Conceição Tamo junto E as novinhas tão querendo E vem dançando e rebolando Eu vou fazer o que tu quer Mas vem descendo e investigando Então prepare-se, garota Que essa daqui eu fiz pra tu Ela rebola com bumbum, desliza com bumbum E desce com bumbum e vai sentando com bumbum Rebola com bumbum, desliza com bumbum E desce com bumbum e vai sentando com bumbum Vai sentando na moral Vai gritar fenomenal Se eu tiro ela chora A menina tem implora Não para de estar legal Vai sentando na moral Vai gritar fenomenal Vai sentando na moral Vai sentando na moral Se eu tiro ela chora A menina tem implora Não para de estar legal Ah, 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 ah